Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo com uma super dica. Isso aí, sereísmo, estamos no auge do verão, né? E carnaval está na porta. Então o sereísmo, ele cai super bem nesse período do ano. Coloquei a coleção aqui e já estou vindo dividir essa super dica com vocês. Esse arco aqui, essa tiara, já é sucesso de anos anteriores, né? Colocar essa parte do plástico piscina. Aqui eu já fiz com lonita, com fita, em vários temas. E dessa vez resolvi estar inovando, trazendo esse modelo do sereísmo com aplique cabelinho de anjo. Gente, que eu acho que caiu super bem e ficou bem diferente. Aproveitando esse modelo que foi sucesso, né? Esse daqui é um dos modelos que está vindo no sereísmo, tá? Também tem os lacinhos assim, que combina. Verão, sereísmo, carnaval, está na época. Essa dica aqui também vai estar aqui no canal. Olha que lindo que ficou esse detalhe. Aguardem, esse aqui são um dos modelos, tá? Então, vamos lá para o passo a passo? Porque é fácil, é lindo. E, Liria, qual a sugestão de preço? Gente, menos de R$32,00. Não dá para vender nesse tema com esses modelos aqui de aplique, tá? Se você for colocar, eles colar e usar uns apliques mais enquanto material, né? Tranquilo. Mas aqui, ó, vocês vão ver agora em seguida o material que eu usei. Eu vou estar vendendo a R$32,00. Até porque eu escolhi aqui, ó, três apliques. E para mim, ele saiu em conta. Porque essa estrela aqui, ela é de biscuit, mas no centro da cidade você encontra ela baratinha. Essa concha aqui também é super em conta. Essa cauda aqui é da Claudinha Fitas, tá? Essa concha você também encontra lá. E tem os detalhes aqui que eu vou mostrar agora para vocês, gente. Fiz nessa tonalidade, que esse verde aqui tem tudo a ver com o serismo. E esse lilás também. Olha que escândalo. Mas lembrando que essa ideia aqui, dá para você aproveitar com outros temas, tá? Então, vamos aos materiais necessários que ela está fazendo, tá? Aqui eu vou usar, vou mostrar para vocês ele inteiro, mas nós vamos usar meio. Do saco piscina, tá? É aquele saquinho que vem de 13,5 cm por 9, tá? Nós vamos usar para cada arco, meio saquinho, ó. Então, você vai fazer isso aqui. Então, tá aqui. A outra eu já vou usar em outro. Esse pedacinho de fita aqui, ele é opcional. Você pode trabalhar com a número 5 ou com a número 2, 15 cm, tá? É para fazer o meio, gente. Aqui eu usei a 5, aqui eu usei a 2, tá? Então, ó. A número 9, eu escolhi essa fita pé de ponto, tá? Porque ela é mais encorpada, tá? 10,5 cm. Um pedaço dessa fita, tá? A número 2, para a gente encapar o arco, tá? E o arquinho, que eu estou usando esse aqui da Sandy, de dentinho, tá? E para fazer o acabamento, nós vamos usar alguns materiais aqui. Eu peguei essa cauda, gente. Tem na Claudinha dela, tá? Essa conchinha aqui também, que é baratinho, vem de pacotinho. Essa estrelinha aqui para colocar dentro. Esse aplique de acrílico aqui, ó. Que lindo. Mas essa aqui são opcionais. Você pode estar trocando também, tá? E essa estrela, ela é de biscuit. E ela é levíssima. Ela é da Casa do Índio, tá? Quem é do Rio conhece, no centro da cidade, sabe que lá vende alguns apliques bonitinhos, tá? Dá para aproveitar. E para encher o saquinho, aqui, ó. Essa bolinha de sabão. Que ela dá o efeito de bola de sabão mesmo, tá? A número 4. E para poder colocar também, essa lantejoula mini paite, com desenho de concha, tá? Viu por que que não pode vender menos de 32 reais? É isso aí. Temos que valorizar nosso trabalho. O cabelinho de anjo usa pouca coisa. E eu vou estar mostrando para vocês na hora que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, na parte de dentro. A altura de dois dedos, tá? Eu vou pegar a cola quente e vou passar. Vou passar o bico para esquentar. Tá? Esquentar e espalhar. Para ficar uniforme e não secar alto. Então, já é isso. Aí. Então, gente. Com o arquinho já encapado, tá? O que que nós vamos fazer? Vou colocar já a etiquetinha aqui para vocês verem. Já vou deixar até etiquetado, né? Nós vamos começar a fazer o laço. Então, vamos lá. Vou deixar ele aqui de lado. Ó. E agora, nós vamos começar para o laço. Então, eu vou pegar essa fita aqui e vou dobrar em três partes. Vamos lá. Três partes por igual. Tá? Aqui, ó. Aqui ficou certinho. Aí, eu pego a tesoura. Corto aqui. E corto aqui. Então, ó. Vou deixar o laço nessa posição. Por quê? Porque eu vou colocar assim para poder medir, ó. Aí, eu pego a pegamil. Passo. Olha, foi abrir agora. Gente, vazando. Vamos lá. Acabei de abrir. Deixa eu espalhar. Esse aqui, ó. Prontinho. Tá? Tá? Então, é o calor. Sério. Aqui no Rio, tá demais. Então, passei a pegamil. Eu vou virar pela parte de dentro para poder igualar as pontas e os tamanhos. E também, para colar na posição certa ali, ó. Tá? Desse jeitinho aqui. Ó. Deixa eu ver. Ajeitar aqui. Dobrei. Deixa eu medir se tá certinho ali, ó. Tá certinho. Vou colocar um bico de pato para me dar apoio aqui. Eu não selei antes essas pontas, mas elas vão ser seladas. Deixa só pegar mil e secar. Porque de hipótese alguma, eu posso usar, tá? O isqueiro perto da fita com a cola ainda molhada. Então, vamos enchendo enquanto isso. Essa estrela aqui, ela vai ser usada no final. Se aplique aqui. E esse aqui. Então, ó. Eu vou pegar o restante. Para poder ir preenchendo, tá? Preenchendo e arrumando. Então, vamos lá, ó. Por aí. Então, vou aproveitar. Vou pegar o restante. Para poder ir preenchendo, tá? E arrumando. Então, você vai colocar aqui dentro. Tá? A quantidade que você desejar. Para você achar bacana. Ó. Eu coloquei essa daqui. E tá bom. Agora eu pego aqui. No cantinho. Vou colocar a conchinha. Vou colocar essa estrelinha. E vou colocar essa daqui. Deixa eu dar uma seladinha com muito cuidado. Só para facilitar. No alinhado. Prontinho, ó. Pronto. Tá bom? Vamos deixar aqui. Tá? E agora nós vamos selar o laço. Então, vamos selar o laço, gente, ó. Eu vou afastar uma ponta da outra. E vou dar uma selada. Para poder igualar. Tá? Se ficar com essa ponta, eu só vim tirar esse excesso. E depois, você vê. Tem que ser separado, tá? Não pode ser junto, não. Agora, eu vou colocar esse sobre esse. Ó. Com um detalhe. Eu vou deixar passar meio centímetro aqui. Tá? Nesse encontro. Então, esse encontro aqui, ele vai ser, ó. De meio centímetro. Para poder estar fazendo o alinhado, tá? E nós vamos dar o alinhado para poder fechar o laço. Então, aqui eu vou dar oito pontos, tá? Então, eu vou tirar o bico de pato aqui embaixo. E eu vou entrar com a agulha na parte de cima. Ali, ó. Vou dar um. Pegando as duas pontas. O plástico, tá? E também a fita. Ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Agora, ó. Sete. Oito. Tá? Ficando dessa forma aqui. Bem fechadinho. Eu vou puxar. Tá? Ó. Vou puxar. E agora, eu vou rodar a linha. Tá, gente? Para segurar bem o plástico. Ali, ó. Ó. Uma. Duas. Três. No acabamento, para não andar, porque o plástico empurra, eu vou sair com a agulha aqui e vou voltar aqui, para prender essa linha, que a gente faz a volta. E aqui atrás, vou fazer a mesma coisa, ó. Só para a linha não ficar rodando. Que linha que você está falando? Que linha que você está falando? Essa daqui. Senão, o plástico vai empurrando, por mais, para o lado da fita. Tá? Então, eu vou cortar a linha. Ok. E nós vamos adaptar o arco. Em que altura que nós vamos estar colocando aqui no arco? Ó. Então, eu vou pegar aqui. Na altura de 15 centímetros, é onde eu vou colocar a cola, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer isso. Eu coloco o plástico para baixo, tá, gente? Aí, aqui, eu vou colocar ele desse jeitinho aqui, ó. Olha lá. Um caixão. Essa parte sempre fica para o lado de baixo do arco, tá? Aqui, ó. E vou deixar secar um pouco para poder passar a fita de acabamento. Aí, a fita 2, a fita 5, tá? Aí, a fita que você for estar colocando, vai estar trabalhando. Eu vou estar com as 5 aqui. E eu vou dar duas voltas. Então, ó. Vou passar aqui. Cola aqui a gente. E aqui também. Então, vamos lá. Primeira volta. Ó. Vou apertar para pegar bem ali no plástico, para prender. A primeira volta eu passo, cola, para a fita não ficar sendo empurrada pelo plástico. Então, ó. Dei a primeira volta. Ali. E agora, vou dar a segunda. Aí, aqui. Deixa eu tirar esse excesso de fita. Sobrou pouca coisa, viram? Um centímetro. Para não ter despendício. Então, ó. Aqui embaixo eu vou passar cola quente. E vou fechar. Agora, eu venho aqui e dou uma selada. Para a fita colar legal. Então, já está prontinho. Vamos lá para o cabelinho de anjo, gente? Fazer esse bordado não vai ter mistério, tá? Aqui eu estou usando a pérola rosa 8, a 5 amarelinha, a mesma bolinha de sabão, em 3 medidas, tá? Na medida 4, na 5 e na 6, tá? E como que eu faço? Eu pego um pedacinho desse arame. Anota aí, ó. Que é o cabelinho de anjo. Para cabelinho de anjo, né? Trabalho bastante com ele. Vou tirar um tamanho aqui, de 70 centímetros. Mas eu gosto, eu prefiro deixar sobrar do que faltar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro raminho, que é esse aqui, tá? Ele não tem uma ordem. Você vai fazer no teu gosto, mas eu vou mostrar mais ou menos como que eu fiz, ó. Peguei aqui. Vou trazer até uma parte. Vou dobrar. Eu vou enrolar. Eu seguro até onde eu quero que enrola, tá? Abro assim. Vou voltar. Vou colocar outra cor. Ó. Vou colocar esse amarelinho. Gente, esse cabelinho de anjo aqui, esse arame, ele é bem frágil, tá? Ele é firme, mas ele tem que trabalhar com um certo cuidado, que senão ele quebra com uma facilidade. Como eu falei, não tem uma ordem, não tem uma ordem para você estar seguindo das bolinhas, de quantidade, nem nada mais, não, ó. Então, aqui, eu fiz essas três. Vou rodar para prender esse arame ali. Então, ó. Pego aqui, vou colocar, peraí, pegar outra ponta, vou colocar outro tipo de bolinha. Aqui, eu coloquei a oito. Vou voltar aqui, tá? Ó. Eu sempre seguro até onde eu quero que enrole. Vou enrolar mais um pouco. Esse primeiro raminho ali, ó, eu já fiz. Esse aqui. Então, agora, eu vou dobrar para cá. E vou fazer, tipo, essa marcaçãozinha aqui, para mim ver aonde eu quero que entre o outro, tá? Aí, eu vou colocar mais uma bolinha. Ó. Trouxe aqui. Vou segurar até onde eu quero que enrole, tá? Vou voltar para colocar outra bolinha. Então, vou botar aqui uma amarelinha. Ó. Você vai medindo aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Aí, eu coloco a estrela para ver que bateu legal. Tá vendo, ó? Aí, eu venho para cá, passo uma dobrinha. Sei mais ou menos aonde eu tenho que parar a outra bolinha ali, viu? Tá, então, eu vou botar aqui uma transparente. Ó, vou colocar duas bolinhas aqui nessa direção. Volto, mais ou menos, na mesma posição. Vou colocar uma outra pequena. Ó. Ó. Prontinho. 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 Então, ó. Esse rame aqui ficou dessa forma. Tá? Prontinho ali, ó. Aí, eu vou botar a estrela aqui. Prontinho. 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 Vamos dar uma arrumadinha. Então, ó. A estrela vai entrar aqui. Aqui vai entrar a estrela. E aqui vai entrar a concha. Ó. Prontinho. Prontinho. Vou colocar aqui para vocês terem uma noção, ó. E eu também, ali, ó. Então, vai ficar desse jeito. Tá? E aqui, eu tenho que fazer a marcação onde vai entrar a primeira bolinha. Então, aqui eu vou colocar duas bolas. Tá? E vou finalizar o cabelinho de anjo para poder adaptar ele. Ó. No arco. Então, coloquei a primeira. Colocar. Segunda. Dá para colocar até três aqui, ó. E a terceira. Para a gente estar finalizando ali, ó. Deu certinho o arame, viu? Certinho, gente. E tá prontinho, viu? Agora, nós vamos colar o arame. Para poder estar colando o restante, né? Então, vamos lá. Cola quente. Cola quente. Para poder segurar. Porque depois o próprio aplique, gente. Vai estar segurando. Então, ó. Cola quente. Agora, eu vou botar a concha. Para segurar legal mesmo. Então, eu vou botar cola instantânea. E cola quente. E cola quente. Vou adaptar. Respeite essa ordem aqui. O aplique no arco nunca pode passar da altura do dentinho, tá? É legal que fique acima. Porque senão, o aplique vai atrapalhar o arco a ficar na cabeça. Ele vai ficar mais alto que o arco aqui, ó. Então, ó. Ok. Agora, nós vamos arrumar. Aqui, o cabelinho de anjo. Para adaptar o restante. Primeiro aqui, eu vou colocar essa cauda. Então, ó. Vou passar um pouco de cola. Então, ó. Cola quente. E vou colocar nessa posição. Aqui, gente, ó. Agora, nós vamos colocar. A estrela. Então, ó. A estrela, ela vai entrar nessa posição. Vamos medir aqui. Ó. Porque o cabelinho de anjo vai ter que ficar encaixado, arrumado, dentro da estrela. Tá? Ali. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar a cola. Então, agora, eu vou colocar a cola, tá? Então, ó. Cola quente. E a própria estrela. Vai segurar o cabelinho de anjo, tá? Ó. E prontinho, gente. Deixar secar um pouquinho. Pra poder estar mostrando pra vocês. E olha que lindo que ele fica, tá? Mais um arquinho aqui, ó. Pra coleção maravilhosa. E quero saber. O que é que vocês acharam, tá? Se vocês gostaram. Gente, comenta aí. Não quero a opinião de vocês, tá? Ela é super válida pra mim. Tá aqui essa dica. Vili, é pesado? Não. Não é pesado. Porque o material que nós usamos aqui é leve. E esses apliques aqui também são leves, tá? Tá aqui uma super dica, tá, gente? E reforçando uma mensagem que eu deixei hoje no Insta. E eu quero falar sobre ela com vocês. Ressaltar aqui. Quem faz o dia. Quem faz a semana. Quem faz o nosso mês. Somos nós. Porque nós decidimos dar importância. O que de fato é importante pra gente. Se você tiver dando importância mais aos problemas do que a solução, mais as dificuldades do que as coisas boas, as conquistas, o seu dia vai ser feito nas suas escolhas. Então, escolha sempre acreditar. Se você não acredita, passe a acreditar. Ah, Lili, mas eu não sou capacitada. Deus prometeu que ia te capacitar. Deus vai fazer aquilo que você não pode. Porque aquilo que você puder, ele vai te capacitar pra fazer. Então, acredita em você. E mais ainda, acredite que você é merecedora da sua vitória e da sua felicidade. Você merece tudo que Deus colocou no seu coração pra que você desejasse. Até aqueles seus sonhos escondidos. Esquecidos lá dentro de você mesma. Então, acredite em você. Acredite na sua capacidade. Acredite que você pode. E você vai fazer. Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Fiquem com Deus.